Música Neste sábado o Memorial do Juventude vai estar de portas abertas E você torcedor jaconeiro vai poder conhecer cada cantinho do estádio Alfredo Jacone E mais do que isso, conhecer ainda mais da história e do patrimônio do clube No dia 20 agora, no sábado, a gente vai estar comemorando aqui no clube o dia estadual do patrimônio cultural Em Caxias do Sul nós somos na verdade apenas três instituições que vão participar E o Juventude vai ser uma delas Então nesse sábado nós vamos fazer um tour Na verdade nós temos um número limitado de vagas também Por isso que a gente fez esse período de inscrição Então nesse momento, nesse tour, a gente vai discutir um pouquinho dos conceitos de patrimônio, história, memória E no final desse tour, a gente vai construir junto com os nossos visitantes O que afinal é patrimônio do juventude Esse conceito a gente vai trabalhar em grupo Realmente todo mundo podendo dar sua sugestão A gente já busca fazer isso cotidianamente No nosso tour aqui no Prata e no Ouro Mas esse tour a gente vai trazer outros elementos para essa discussão A gente vai apresentar os espaços que normalmente nós já visitamos Mas é aprofundando um pouquinho mais esse conteúdo Porque o nosso objetivo é sempre poder passar uma informação De uma forma clara, objetiva Mas também podendo cada vez mais ir trazendo elementos diferentes Conceitos diferentes Nesse ano o Memorial completou 20 anos Então no dia 29 de junho, junto com o aniversário do clube Inclusive a nossa janta foi alusiva também a esses 20 anos do Memorial E nós então decidimos, esse mês de setembro Fazer as comemorações de fato do aniversário do Memorial Então esse dia do patrimônio Ele é mais ou menos um aquece para essas atividades E novidades que estão vindo aí também As inscrições para esse tour especial Foram realizadas com antecedência Então você que conseguiu garantir o seu lugar Vai ter no sábado uma experiência única Onde cada cantinho do Jacone vai ser mostrado para você E mais do que isso Uma experiência, uma troca de experiências Com conversas sobre a história E o patrimônio do juventude Mas com certeza você que não vai poder comparecer no sábado Outras oportunidades virão Porque afinal de contas o Memorial Está sempre de portas abertas Para receber você, torcedor jaconeiro Música Música